Pode ir? Aí, ó, a história do Crack Neto. Crack Neto, eu sou um gênio, cara. O gênio da televisão brasileira. Eu sou o maior apresentador do esporte. Queiro ou não queiro. Ninguém é melhor que eu. Até porque eu nunca tenho essa ideia de perder pras pessoas. Isso não é falta de humildade, não. Na verdade, eu confio no meu taco. Na verdade, a primeira pessoa que me deu a oportunidade na vida foi o Artur do Almeida, quando tinha tráfico aqui na Band. Foi o primeiro cara a ter o entendimento que eu poderia ser um comentarista, o Artur do Almeida. Ele era chefe do esporte aqui. Ele foi maravilhoso comigo. Aí, depois, o Terence. Também é uma pessoa importantíssima na minha vida. Zé Emílio, da Atena. Essas pessoas foram incríveis, assim, nesse ponto de vista. Porque eu não tinha ideia que eu podia ser um comentarista. Até porque os problemas em relação a você falar o português, eu não estudei. Eu não tive a sequência de ter a noção de se comentar um jogo, da visão da televisão, você ficar do lado do Luciano Duvário, do Zé Silvério, sabe? Eu não sabia. Na verdade, eu não queria ser comentarista. Aí, me tornei comentarista. Nove anos nos Donos da Bola, sete anos no Baita Amigos, como apresentador. Eu já tenho quase 20 anos de Band. São 15 anos consecutivos, né? No Baita Amigos, no Band Esporte, são sete anos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós. Aí, seu Zé Ruela! Aí, seus cabelos de boneca! Aí, seus professores! Eu e o Cascão já escrevemos no Estadão, já escrevemos no UOL, já escrevemos no Diário de São Paulo, no Agora São Paulo. Foi uma das coisas mais incríveis, assim, que aconteceu na minha vida. E eu aproveitei esse nicho, né? Das pessoas que são muito certinhas, né? O pessoal da Globo, aquele padrão Globo de ser, né? Vocês estão de brincadeira! Vocês têm que ter vindo a pé! Comendo aquele lanche que eu comia! Pum! Comentaristas que não dão opiniões que eu gostaria de ver, né? Do Gerson, do Juarez Soares, né? Do Rivelino, do Maltone. De comentaristas que foram incríveis, que tinham opiniões. Hoje, é muito... Os caras são tudo em cima do muro. Aí, tem medo de falar do Corinthians, porque tem medo da torcida. Aí, tem medo de falar do São Paulo, porque recebe retaliação, como eu recebo na televisão. Aí, não pode falar do Santos, porque olha, coitadinho do Santos, que sempre vira vítima, porque não ganha o mesmo dia. Ah, não pode falar do Flamengo, porque é o maior clube do mundo. Ah, não pode falar de um time, porque o cara é senador, é lá. Eu quero que todo mundo vá tomar no olho do clube. Quem que é esse aqui? Esse é o Deca. Ah, que Deca. Não vai quebrar, não, rapaz. Não vai quebrar, não. Não vai quebrar. Dá licença. Dá licença. Não de brincadeira. Eu não tenho medo de p**** nenhuma, meu irmão. Eu não tenho medo de falar de time nenhum. Eu não tenho medo de falar de política. Eu não tenho medo de falar nada. E também, isso não quer dizer que a minha opinião seja a verdade. Eu acho que um cara que consegue... E eu sou o primeiro comentarista na Band a fazer merchan. Eu sou o primeiro comentarista a virar apresentador de televisão. E isso eu devo tudo à família Saad, que acreditou em mim. A família Saad acreditou em mim. O Sr. Johnny acreditou em mim. Todos eles acreditaram em mim. Fala, Denis. Entendeu? Ajuda do pessoal da produção, do Cascão, que tem a paciência de Jó, pra me aguentar, porque não é fácil. Ô, Cascão, tem um relógio aqui que eu sei quanto falta pra acabar o programa. Segura aí! Você quer falar de três minutos e meio, Cascão? Vai pro inferno, Cascão! Agradecer ao Veloso por estar comigo há sete anos já, no Baita Amiga dos Douros da Bola, né? Ter o entendimento dos câmeras. Eu aprendi tudo isso. Hoje eu entendo de áudio, eu entendo de posicionamento, que o Mosco tá ali, mas eu sei que a Geral tá aqui, eu tenho a outra câmera ali que eu posso falar, sabe? Eu já tô sem voz, porque eu já tô gravando várias coisas. Pô, eu tive a oportunidade de fazer o Jornal da Band, com o Jormir Bet e com o Boechat. Pô, eu faço rádio Bandeirantes, que é o canhão. Eu tenho a minha rádio com o Sidney Fraioli, que eu tenho quase 600 mil inscritos. Eu tenho o canal do YouTube aqui da Vibra. Pô, eu sou uma p***, galera. Pô, eu sou f***. Eu, falar a verdade, se eu pudesse eu chupava meu c***. Hã? De tão c*** que eu sou. Essa saideira chega. Tá bom. Se o Bosco deu risada, é sinal que as pessoas... Porque o Bosco não dá risada, você...